René Simões, que diz que o Bruno Henrique é melhor que o Cristiano Ronaldo. Ah, pois eu estou, não é. Bruno Henrique, 28 anos, e agora que está a aparecer, é melhor que o Cristiano Ronaldo. Ele já tem 6 bolas. Já tem 6 bolas. Tudo legal. Só que são bolinhas de goody. Bolinhas de goody. Mas eu não sei se vai estar... Tendo tempo para fazer uma coisa... É assim, é uma coisa que não tem muito a ver com agora com este tema que nós falámos. Mas aproveitar esta oportunidade, porque nos vários comentários que vão colocando, e obrigado, nas nossas redes sociais e no YouTube principalmente, há algumas que dizem, ah, é o nome da rubrica, que foi muito bem inventado pelo Borges, pelo Assum, Leandro Assum. Leandro Assum. Dizem, como é que vocês podem dizer transar? Sim, nós podemos dizer transar. Para nós, aqui, a palavra transar não significa nada. Nós podemos dizer transar, podemos dizer pinto. Podemos dizer pinto. Pinto. Olha, podemos dizer da costa. Podemos dizer trepar. Eu posso dizer trepar. Eu posso dizer, eu tenho um grande pinto. Eu hoje pisei o meu pinto. É tão grande que eu pisei o meu pinto. Para nós aqui é um animal. O seu pinto é tão grande que tem que se trepar para passar por cima do meu. Foi um parênteses, peço desculpa, mas aproveitar essa oportunidade, porque não temos muitas oportunidades de dizer isto. E eles agora vão dizer, aqueles que são muito ordinários. Bom, o que é que eu vos queria dizer? Ainda sobre o meu pinto, o pinto desnorteou aqui a conversa. Pode falar do meu pinto? Não, nada. Ia falar sobre um tema musical. Na semana passada mostramos aqui um êxito musical que versava em ritmo de...